Nós já estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só, deve começar a funcionar no segundo semestre deste ano o Instituto Federal de Rio Preto. O anúncio da unidade de ensino foi feito ontem pelo ministro da Educação Mendonça Filho durante um evento com gestores e professores de toda a região. O encontro foi no Teatro Paulo Moura em Rio Preto e reuniu mais de 600 pessoas entre diretores, professores, prefeitos e secretários de saúde de todo o estado. O objetivo foi aproximar gestores públicos na busca por recursos e capacitação sobre o desenvolvimento da educação. Temos muitos recursos disponíveis através do governo federal, pelo Ministério da Educação, que às vezes nós por não sabermos fazer projetos ou não ter técnicos que são habilitados para isso, então nós às vezes não conseguimos esse recurso, não conseguimos ter acesso a esse recurso. Então esse evento é muito importante para que clareie principalmente todos os nossos técnicos. O encontro foi o encerramento do FNDE em ação, um projeto que atende 26 estados, mais de 5 mil municípios e cerca de 160 mil escolas públicas. Uma forma de encurtar distâncias e estreitar laços. O ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou um termo de liberação de verba voltada para projetos na educação e anunciou a instalação em Rio Preto do Instituto Federal de Educação. Fizemos a partir de hoje a adoção de medidas para constituir a comissão encarregada de elaborar o projeto para a instalação do Instituto Federal aqui em Rio Preto. Isso obedecerá a critérios técnicos que deve levar em consideração a vocação da região, a oferta de vagas em educação técnica profissionalizante e ao mesmo tempo vaga também de custos de nível superior. A sede vai funcionar no prédio do Centro de Formação Profissional, o antigo CEFAM. O funcionamento está previsto para começar no segundo semestre deste ano. Nós temos um potencial em joias, nós temos um potencial no etanol, no açúcar e considerando a vocação também de Rio Preto e da região que eu quero chamar a todos para debater, para buscarmos os cursos que são adequados à nossa realidade e necessidade.